É aqui, no escuro do motor, que Crazy Walter detona o seu radiador. Detona o mesmo. E que este marginal, Betoio, entope as veias do seu carro. Ah, drag car. Não se engane, esta mulher bebe muito. Adoro álcool e gasolina. E eu sou o detetive Bardal. E estou aqui para proteger o seu carro desta gangue de rígidas. Tudo na frente com Bardal. Tudo na frente com Bardal.